Estamos cá de volta, hoje com um quadro que deu o que falar no dia da estreia, que chama Mulheres e 50, e o tema hoje é baladas, baladas para esse público que gosta de se divertir, pessoal de 50 anos para cima, que gosta de se divertir, gente, quem tem 50 anos está em casa clausurada, sai, vai passear, vai se divertir, vai viver, vocês estão vivas ainda, gente. Daniel está aqui para falar do quadro, estou recebendo, Daniel, estou recebendo a psicóloga Silvia Ligabue, é isso, né Silvia, me corrija, Ligabue, Ligabue, e Nancy Paiva, porque a mulher tem um sobrenome quilométrico, nós já resumimos o Paiva para o marido ficar feliz em casa, que está usando o sobrenome dele, e a Nancy e o marido são baladeiros, eles adoram sair, não é isso, Nancy? É isso aí. E vocês saem bastante, vocês variam o lugar, o que vocês gostam de fazer? De tudo um pouco, né, mas eu particularmente adoro dançar, então sempre que tem oportunidade, a gente aproveita com amigos, ou só nós dois também. Quem tem mais ânimo para sair, você ou teu marido? Eu, com certeza, eu. Você que pega e arrasta ele atrás. Eu acho que é porque eu sou mais velha, eu já estou nos 50, entendeu? E ele ainda não, então acho que é por isso que eu tenho mais pique, né? Tem mais energia, não tem? É, muita. Mas a mulher tem mais energia mesmo que o homem. Com certeza, com certeza. E nessa idade, e você é bonitona, né, meu bem? Nem aparenta ter, né? Obrigada. 50 anos. Você dorme no formal ou você toma o quê? É, eu digo tudo um pouco, né, eu acho. Mas eu acho que é a natureza que me ajuda bastante. Você malha? Não muito. Não? Só caminho e não... Mas já tá bom, já ajuda bastante. Faz bastante sexo com o marido? Ué, gente, quem tem 50 anos não tá morto. Não tá entregue pra cabrita, que nem diz lá no interior, que a carneira vai comer? Não é isso? Como diz o meu marido, é o melhor exercício que tem. E lógico, emagrece, faz bem pra pele, o cabelo fica bom, a pele fica boa, não é? Com certeza. Fala, doutora. Fala, o sexo não é fundamental também pra isso? O sexo é muito bom, né? Porque ele te, inclusive, te ajuda a desestressar, né? E você se sentir mais feliz. Então, sem dúvida, é importante, sim. E você também é baladeira, que eu sei, né? Um pouco, eu diria. É? É, acho que tudo isso faz com que a gente seja mais feliz. E quem tá buscando aí um equilíbrio na vida, faz parte, né? Então, eu curto muito, de verdade. Você, como doutora psicóloga, você aconselha, quando você pega pacientes com essa idade, de 50 anos pra cima, você aconselha elas a saírem, se divertirem, procurar outras pessoas? Sem dúvida. Uma das coisas que eu tenho conversado muito com as minhas clientes nessa faixa etária é principalmente dançar, né? Qualquer tipo de, sei lá, qualquer possibilidade. Nossa, isso libera muito, não é? Porque, doutora Silva, acho que tem muita mulher nessa faixa, que acha que balada é só pra jovem, e tem vergonha, e acha que vai chegar lá e não vai saber como lidar com a situação. Então, seria legal você falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que é um ambiente como é pra todo mundo, né? O que você tem que fazer é ser você mesmo, no lugar desse, pra que as pessoas, de fato, te notem. É só isso, né? Como você, quando jovem, quando mais velho, isso não vai mudar. Ser a gente mesmo num local desse, você vai também criar possibilidades pra ser visto, ser admirado, e você também poder corresponder, né? É, porque eu vejo o caso da minha mãe, né? Ela foi casada há mais de 30 anos, separou com 50, e aí? Como é que faz? Como é que funciona? Chega num lugar desse, como é que paquera? Eu sempre falava pra ela, falava, mãe, é só ser você mesmo. Porque o povo pensa naquela coisa, né? Eu não tô praticando como que eu faço, né? Eu acho que quando você cria a fórmula, que ferra, o segredo é, seja você mesmo. Começa, todo relacionamento legal, eu acho que começa com uma amizade, com um papo, então não tem, oi, você vem sempre aqui, né? No The History, não é assim. Bicho abafa, não faz propaganda, porque ninguém aqui tá pagando pra gente anúncio. Não faz propaganda. Tem um monte de balada pra dançar, não precisa fazer propaganda. Não faz propaganda. Sei. Agora me conta uma coisa, e assim, vai muitas mulheres também, como é a peça da Lena Rock, mulheres surtadas por amor, que acham que já, aquelas que saem e já vê o cara a primeira vez, a segunda vez, já acham que tá namorando. Então, são mulheres carentes, eu diria. Essas são, né? Que eu, vulgarmente, eu falo que são mulheres que têm excesso de falta. Com certeza. Ô, Beto, você pediu pra não fazer propaganda, mas a nossa matéria foi no The History. Sem problema, eu tô achando. E eles tão pedindo pra gente chamar a matéria. Vamos chamar o vídeo agora, pra ver como que é essa balada. Foi muito legal, por sinal. Porque eu já escutei falar muito de lá. Eu já fui lá dançar. Eu não tenho 50, tá? Mas eu já fui lá. Vamos chamar a matéria, gente. Ai, ai, como eu gosto dessa profissão, viu? Sabe por quê? Eu vim fazer uma matéria aqui no The History, da Vila Olímpia. E depois, é claro, que eu vou me divertir porque eu não sou besta. Essa é uma balada que tem um globo gigante, de mais de dois metros. O maior globo espelhado do Brasil. E tem uma pista cheia de luzes subterrâneas. Sabe embalos de sábado à noite? Então, demais! Vem pra cá, olha. Tem músicas da década de 60, 70, 80. Músicas atuais. Aqui tem um pessoal de 30 anos, 40, 50 anos. Então, você, mulher de 50, que tá me assistindo, tá esperando o quê? Convida a irmã, a prima, a amiga, vem sozinha, sei lá. Vamos conhecer que vocês devem estar morrendo de curiosidade. Vamos lá. Logo na entrada, a gente tem o Túnel do Tempo. Gente, olha que maravilha. Quanta mulher bonita. Você chega aqui, já tem o quê? Vários fotógrafos, paparazzi. Como é que é chegar a famosa já? Maravilhoso. Vocês tem, vocês falariam a idade de vocês ou tem vergonha? Nenhuma. 59, lindo. Olha só, linda. Pelo menos, por favor. E você tem quanto? 50. 50, você tem filhos? Dois. O que que teus filhos estão achando disso, da mãe em baladeira, saindo à noite? Eles têm ciúmes, gostam, apoiam? Como é que é? O menino tem, a menina não. A menina vem junto. Eu vou me divertir, não sei vocês. Vão entrar lá dentro e ver como é que é. Vamos? Vamos? Vamos. Então, é isso. Vamos lá. Não é que eu cheguei aqui dentro da balada e estava rolando uma maquiagem? Estava não, está rolando. Tudo bem? Tudo bem. Você é alguma coisa dela? Amiga. Veio para quê? Para se divertir e para quê? Aniversário de amigo. Aniversário. Você costuma sair à noite? Quando dá, sim. Sem filhos? Tenho. E o que que eles acham disso? Enciumados. Trazem a gente para a balada. Olha só, ela acabou de dizer que os filhos trazem elas para a balada. Eu acho isso o máximo. Eu costumava levar minha mãe para a balada. E eu acho que é isso aí. Filho tem que apoiar a mãe, não é? Com certeza. Vocês são sempre animadas assim? Sempre. O que que você falaria para a mulherada de 50 que está assistindo agora? Ficar com preguiça de sair de casa ou ter vergonha? O que que você fala para ela? Ah, tem que sair, se divertir. Eu estou com a Cat, gerente da balada. Eu queria que você me falasse qual a proposta dessa balada. Bom, a proposta da balada, além de tudo, é fazer com que os nossos clientes se sintam no passado. Que eles possam estar em um ambiente onde toda aquela parte que eles viveram, aquela nostalgia dos anos 60, 70, 80 e 90, possa voltar através dos videoclipes, através das músicas, das performances que a casa faz. Hoje é muito legal que nós temos um público bem diversificado. Vem os clientes de 50, 60, trazem os seus filhos, os namorados dos filhos. É fantástico, é uma casa que não existe. É a melhor casa de São Paulo para flashback. Legal, e ela abre o que de quinta a domingo? Ela abre as quintas, sextas e sábados, a partir das 10 horas da noite. O que que você falaria para as mulheres de 50 que estão assistindo a gente, que tem vergonha, que não sabe que existe esse tipo de lugar em São Paulo? Qual a dica que você dá? Então você que tem 50, que está em casa com medo, ou com algum receio de vir, sinta-se totalmente à vontade, porque aqui vocês vão se sentir com os seus 25, pode ter certeza. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Muito obrigada. Venham conhecer a daquilo que vocês vão adorar. E eu vou me divertir agora. Com certeza. Vamos lá? E é sempre muito bom sair para dançar, não é? Você está falando, você tem um casal de filhos, né? Tenho, tenho um casal. Quantos anos mesmo? 22 e 15. E você falou que você sai para dançar mais do que eles? Para a balada mais do que eles, eles não curtem. A menina ainda curte, a menina gosta bastante de dançar. É. Mas ela não sai tanto. Mas o menino, ele curte mais rock, então... Tem as baladas dele, tem os estilos de balada dele. É muito diferente, é. Eu quero rapidinho interromper, preciso mandar um beijo para o Renato, um amigo meu, que está lá no México, cabeleireiro, maquiador, maravilhoso Renato. Muitas saudades de você, quando você estiver aqui no Brasil, vem visitar a gente. Quem é outra pessoa, seu Roberto? Maurício, marido da Nancy. Ela está aqui, viu, querido? Está tudo certinho, ela está aqui intacta, meu bem. E ele é ciumento nessas baladas? Ah, acho que normal, não é? Você é ciumenta? Normal também. Lógico que se você vê alguma coisa, exagero. Mas eu acho que tanto eu quanto ele sabe o limite, né? Você olha, porque tem mulheres bonitas e tem homens bonitos. É cego, afinal das contas, né? Aí você olha, entendeu? Mas eu não vou ficar olhando para onde ele está, filmando o tempo todo o olhar dele, como ele também não fica no meu. E doutora, tem o lance de, tipo assim, pacientes que chegam em você e às vezes é encanada, falar assim, ai, eu acho que eu saio muito, e será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou? Tem essas encanações, assim? Tem, sim. As pessoas mais inseguras, elas tendem mesmo a ter essa preocupação com o que o outro vai dizer, né? Até porque são pessoas que já viveram uma série de histórias e muitas vezes não são bem-vindas em alguns meios. Então, acabam tendo, sim, essa preocupação. Acaba tendo, né? Tem, tem sim. Porque eu sei, como eu tenho clientes que às vezes saem também, e às vezes elas vêm contar, né? Ai, Beto, eu acho que eu estou saindo muito. Eu falei, bicho, você deve alguma coisa para alguém? Não. Você tem que fazer alguma coisa em casa? Eu falei, então sai, querida, vai passear, aproveita enquanto você está viva, né? E vai se divertir, tem que ser assim. Tua mãe não sai? Tua mãe também não se diverte? Tem um namorado dela? Não tem isso? Tem, tem que ficar em casa clausurada. E eu levava ela nas baladas. Falei, vamos sair, você não vai ficar aí, não. Vamos passear. É, mas é melhor. Gente, fez você ficar em casa, pensando besteira, fazendo besteira, né? Ligando para a amiga e falando mais besteira ainda. Sai para falar besteira e dar risada à noite. Vai se divertir, vai dançar, ou vai fazer outra coisa. Qualquer coisa, se quiser. O marido está fiscalizando você lá no CIR. Ó. Viu? Ih, olha, é marcação C. Maurício. Maurício, fica sossegado, querido. Aqui, tá? Eu não sou muito chegado na fruta, mas não tem problema. Não vai acontecer. Apesar de você ter um mulherão, tá? E eu sei que você é um pouquinho mais nova. Então, abre os olhos, querido. Porque as mulheres de 50 estão com tudo no momento, tá? Fala. Não é verdade? Aconteceu de dar em cima dele ou dar em cima de você numa balada? Ah, eu acho que já. Acho que em cima dele eu já vi, mas assim, fiquei na minha, entendeu? Você ficou vendo a reação dele? É, porque, entendeu? Não adianta brigar. Quem vai embora com ele sou eu. Maurício, do mesmo jeito que você está fiscalizando, ela também te fiscaliza. Com certeza. Não pensa não, porque mulheres de 50 são muito espertas, querido. Então, quando você está indo com o fubá, ela já está com o bolo pronto, tá? Então, fica de olho. Você pensa que não está de olho? Está de olho, sim. E as mulheres hoje, doutora, elas têm... Vamos usar a linguagem... Elas têm mais fogo do que o homem, porque eu percebo isso. Elas têm mais aquele desejo, aquele fogo, aquela coisa... Eu sinto que elas têm mais que os homens. Porque os homens de 50 hoje, tem uns que já estão negando fogo. As mulheres, naturalmente, são muito mais empolgadas com a vida, né? Eu acho que isso aí tem uma questão... Muitas questões envolvidas, inclusive hormonal e tudo mais, né? Então, eu não acredito que sejam... Eu acho que são mais empolgadas por natureza. E aí é isso que dá essa impressão de que elas são mais lindas. Até as que entraram na menopausa também. Tem mulheres que têm um vigor danado, né? Sim, porque a menopausa também não deixa de ser uma transformação, mas é um mito, né? A cabeça que faz a gente... Não, a cabeça que faz a gente ir para um lado ou para o outro, né? Não é? É, com certeza. Porque, assim, eu tenho clientes minhas, assim, eu atendo... Tem famílias que eu atendo três gerações da família. E eu percebo que as mulheres de 50, elas são mais empolgadas, elas são mais atiradas, elas não têm tanto medo. Aí, já, a adolescente ou a filha, né? Que é um pouco mais nova, de 20, 20... Ai, mãe, menos, né, mãe? Sabe o que eu acho? A maturidade faz com que as pessoas se tornem, assim, mais empolgadas. Afinal, a maturidade... Maturidade. Afinal, você vai fazer uma série de coisas que você não está mais preocupado com os outros, o que eles estão pensando, né? É, toca na sua F e manda, meu bem. Eu acho que a gente não pode ter medo do ridículo. Independente da idade, a felicidade está nisso. Ela não tem medo do julgamento, se jogar, não é? Sem medo de ser feliz. Se permitir, né? Se permitir. Se permitir, exatamente. Porque eu vejo, assim, que tem muitas mulheres que agora devem estar assistindo que têm medo de sair. De falar... Para elas é quase como enfrentar a sociedade, porque elas vão para um mundo desconhecido. Imagina, elas estavam acostumadas a viver com o marido, com a família, naquele padrão, aquele programa repetitivo de final de semana, de comer pizza, cinema, e de repente... E agora? Eu vou para onde? Ela se vê meio sem chão, né? Ela fica sem o chão no começo. É bastante complicado. E como... Que dica você daria para essas mulheres que estão nesse momento da vida? No momento o quê? De estar desincuando de algum relacionamento? É, que acabou de se separar e estava... Está naquela transição, né? Está naquela transição, meio perdida, não sabe para onde ir. Está com a síndrome do ninho vazio, os filhos saíram de casa. Então, busque em alguma atividade que você vai acabar o quê? Atraindo pessoas, né? Que estejam em momentos parecidos, para que você tenha companhia. E aí possa sair, se divertir, ir para lugares, na verdade, que você não esteja habituado. Para você conhecer mesmo, novas possibilidades. É, como você disse, se permite... É sair da zona de conforto, né? Exatamente. Vá fazer, sei lá, aula de dança, aula de teatro. Não sei, é onde você possa encontrar com pessoas e faça seus novos amigos. Porque ninguém gosta de sair sozinho. É difícil uma mulher... É péssimo, é horrível. Ainda mais nesse momento, né? Então, uma dica que eu dou, assim, os filhos que estão assistindo, que tem uma mãe que acabou de se separar nessa faixa etária, ajuda a mãe, porque no começo é difícil. Sai com ela, leva ela para passear, vai para uma balada, faz que nem eu fazia, ela é tão legal. E eu ficava feliz de poder propiciar. Tem muitos filhos que podem pensar, ai, que mico, né? O que vão pensar de você? Sabe o que vão pensar de você? Que você é um excelente filho. E a mulherada gosta de homem, assim, que cuida da mãe, entendeu? Que leva a mãe para passear. Vai por mim. Vai por mim. Vocês vão ganhar pontos com isso, não é, Beto? Com certeza. Com certeza. O que acontece também, eu acho que essa coisa, esse lance de, ai, eu sou sozinha, eu acho que não tem problema nenhum você sair sozinha. Não tem problema nenhum você... Às vezes, muito melhor só do que mal acompanhada. Não, às vezes, você... Eu, por exemplo, eu amo café. Eu vou tomar um café. Eu pego meu carro, eu vou em algum lugar, para e tomo café. E curto o que está acontecendo à minha volta, entendeu? Então, eu acho que é um momento nosso. Eu acho que você tem que se sentir importante, você tem que se sentir jovem, não é porque você tem 50 anos, que você não pode mais fazer as coisas que você fazia. Ridículo isso. E a mesma coisa é sair para dançar. Ai, mas eu não sei, eu não estou acostumada a nunca sair. E todo mundo sabe, se deixa levar, vai para o lugar, tem o momento, sabe? Curte a música, dança. Então, eu acho que eu estou num momento muito bom da minha vida. Eu acho, eu, 50 anos, assim, a gente fica muito mais sábia, né? Desculpa a curiosidade, quantos anos tem teu marido? 46. Ah, está ali. Está beirando também. É, está perto. Ah, mas falta quatro. Maurício, você já está beirando, querido. Ele não vai me alcançar, com certeza. Você já está beirando os 50 anos. Ele não vai me alcançar. Ele não vai me alcançar. Ele não vai te alcançar. Ele não vai me alcançar. E quando ele não quer sair, você vai? Não. Nem que for com amigos, com amigas, assim? Eu costumo sair com amigas, assim. Não para dançar, mas, sabe? Tomar um chopp, bater papo, dar risada. Isso eu faço bastante. E ele não esquenta? Não, como ele também faz, na boa, não tem problema nenhum. Vocês se permitem, então, assim? Vocês dão espaço para cada um. Tem que dar. O clube da Luluzinha, o clube da Bolinha. Se não, se sufoca um ao outro também. A gente tem que ter essa liberdade. Tem hora que você quer estar com outras pessoas, dar risada. E você acha que muitos casamentos se estragam por causa disso? De não se permitirem? Sim, sim. Eu acho que sim. Acho que tem gente que acha que o casamento tem que ser uma prisão. Entendeu? Eu casei, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que respeitar ele. Não quer dizer nada essa coisa de você estar saindo com outras pessoas. Até com amigos. Eu saio não só com mulheres. Eu saio para almoçar com amigos meus, homens, como ele também sai para almoçar com amigas. Mulheres, entendeu? E você acredita que pode ter, então, esse lance da amizade de um homem e uma mulher? Claro que pode. Claro que pode. Acho que a gente que tem que saber separar as coisas. Isso que o pessoal fala que não, isso é muita encanação, né, gente? Tudo bem que tem muita gente que não é santo, tem muita mulher que também não é santa, mas, gente, pelo amor de Deus, amizade independente de qualquer coisa. Tem que ter amizade. Se você, daqui a pouco, se separa, e aí? Cadê os seus amigos? Se você não tem amigos, né, doutora? Como que faz? Eu atendo casais, e o que eu digo é assim, né, tenham a individualidade de cada um e tenham a individualidade do casal, né? Então, formem esses três níveis nas relações que vocês vão se dar super bem. É gostoso poder contar para o outro o que a gente aprendeu com outras pessoas. Essa troca é muito saudável, né, muito gostosa. E a Nancy falou uma coisa que eu achei o máximo, que é, antes de tudo, antes de vocês entrarem na carência e precisar de alguém, estejam bem sozinhas, busquem a plenitude, porque é a partir daí que vocês vão ser felizes com outras pessoas. Se vocês não estiverem bem com vocês mesmas, à noite, na hora de dormir, sozinhas, as pessoas não vão nem querer estar perto de vocês. Então, em primeiro lugar, estejam bem para virar um ímã de atração de pessoas interessantes. Essa é a dica que eu dou. É, e não sejam aquelas loucas, né, desesperadas por amor, que se separou. Porque tem muita gente que se separa e já conhece uma pessoa e já se amarra porque a carência é tão grande. E dá aquela transferência, né? Não, exatamente. Transfere tudo para outra e vem comparação. Gente, sai, beija um, beija outro, vai se conhecer, vai passear, vai conhecer um monte de gente. Não encana com o primeiro que vem, rolou um beijo, rolou, ótimo, transou, ótimo, é melhor, lá vou estar novo, meu bem. Tanto o homem como a mulher. Então, desencana, porque tem muita gente que encana, que tem, né, doutora? É, que precisa achar alguém, precisa ter alguém. Se você é uma mulher independente, você não precisa de nada. E olha, a dica para ser bem-sucedida é assim, saia para se divertir. É, total. O que vem, não sai para achar, ah, eu vou sair hoje para achar o primeiro. Porque quanto mais você quer procurar, mais encrenca você acha, né? E você se torna tão natural que você fica atrativo. Se você fica totalmente, né, fazendo planos de como atingir alguém, como alguém me olhar, você deixou de ser você. Ninguém... É, Lina Rock, nós vamos falar sobre isso depois. É, e falando em cima do que você falou, também não faça um tipo, ah, eu vou fazer um charme, vou falar diferente do jeito que eu falo, porque sabe o que vai acontecer? Nossa, isso é o viasco. Uma hora a máscara vai cair e você vai ter que ser quem você é e a pessoa vai falar, quem é essa pessoa, não foi essa que eu conheci. Então, sejam vocês logo no primeiro encontro. É, e se você for muito explosivo, não seja muito você, entendeu? Não, também... Se incluir um pouco... É, não vai também já. Isso é espanto bofe, né, Bem? Vai com calma. Aí o bofe sai correndo... Calma, né? Então, seja você... Calma, se controle. Não é falar de todos os problemas já no primeiro encontro. Ah, e não senta, não fala do ex. Não, não. Isso é chato pra caramba, gente. Não tem coisa mais broxante do que você escutar sobre a ex e sobre o ex, gente. Ah, porque quando eu era, porque quando eu fiz, você era, você fez, já aconteceu. O momento é outro agora. É como diz a doutora. É se permitir. E essa é a palavra-chave, né? Se permitir. Não é isso? Sem dúvida. É a melhor. E você aconselha mesmo, pessoal. Sai, vamos passear, vamos se distrair. Não é isso? Vamos viver, né? Vamos viver. Vamos ser felizes. O que tiver que ser, será. A minha terapeuta falava uma coisa legal. O mendigo, ele vai atrás do quê? A carência dele. É comida, né? A maior carência dele. É um ser carente. Enfim. Ele vai aonde? No lixo. Quando a gente fica carente, a gente faz a mesma coisa. A gente aceita qualquer coisa. A gente perde o discernimento. Então, não é bom estar carente. Acorda. Vamos ficar pleno. Vamos ficar bem. Para poder escolher certinho. É, porque tem gente que chega numa certa idade que já não tem gosto. Tem pressa. Então, assim, precisa tomar cuidado com isso. Viu, gente? Analisa currículos, conta bancária. No luxo. Tem que analisar tudo isso, gente. Porque não é porque o cara é bonitão. A gente tem que ser prático, gente. Tem que unir o útil ao agradável, né? Porque nascer pobre é destino. Casar com pobre já é burrice, né? Vamos combinar que isso daí é uma tristeza. Então, procure sempre alguém no seu nível ou alguém melhor do que você. Nunca alguém abaixo. Me desculpe os que estão lá embaixo, mas se está lá embaixo é porque merece estar lá embaixo. Entendeu? Porque cada um está na situação que se coloca. Não é isso? Não é? Porque vocês estão... É verdade, gente. Eu aprendi. Esse é o ditado mais sábio. Uma vez... Eu vou contar uma coisa muito engraçada. É muito triste, mas é muito engraçado. Uma vez chegou uma mulher para a minha avó. Ela falou... Minha avó já é falecida. Ai, dona Levica, eu não consigo esquecer daquele homem. Ai, é tão... Ai, não consigo. Ai, mas aquele homem... E minha avó, ela ensinava uma simpatia muito, assim, porreta, né? Ela virava e falava assim... Querida, vai para casa. Imagina ele sentado na sua frente com uma grande dor de barriga. Com aquela que ele está morrendo, fazendo aquelas caretas medonhas que você esquece. E você acredita que a mulherada passava no bar da minha avó e falava... Dona Levica, batata. É batata essa simpatia. É verdade. Olha que interessante. Quando você tem essa imaginação, você tira o Deus e ele passa a ser humano. E daí a gente vai avaliar se ele vale a pena ou não. Exatamente. Avalie tudo. Imagina aquela cara linda... Estou torcendo na sua frente. É tiro e queda. Você esquece e já... Rapidinho já parte para o outro. Gente, eu tenho que terminar o quadro com vocês. Ah, que pena. Desculpe. Mas, ó, nós vamos voltar. E você vai voltar aqui, hein? Tá? Você já está praticamente... É livre e espontânea a pressão. Você vai vir. A Nancy também vai vir. E vim com você. Vem, Nancy. Maurício, ó. Ele está de olho. Viu, fofinho? E assim, traz o marido junto. Eu quero a opinião dele junto. Mulheres de 50 também tem maridos, tem namorados, tem ficantes. E pode se divertir da mesma forma como se estivesse sozinha. Obviamente, obviamente. Ó. Beto, pelo amor de Deus, preciso falar só mais uma coisinha. Fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que eu sou italiano. Dia 17 de julho é o nosso próximo Mulheres de 50. E o tema é maquiagem e moda. E a gente vai convidar você que está assistindo a gente, que tem curiosidade de conhecer o Beto, pessoalmente, ou que tem curiosidade de me conhecer, para vir para cá. Manda um e-mail. Você está se puxando, né? Eu estou me achando. Manda um e-mail para o mulheresde50.com.br com uma foto sua, dizendo por que você assiste Mulheres de 50 e você pode ser escolhida. Nossa, escolhida. Nossa. Agora dá aquele brilhinho. Assim, que sai do ladinho. Meninas, muito obrigado por vocês serem vindo. Muito obrigada a vocês. Vocês já estão escaladas, livre e espontânea pressão, para voltar aqui, tá? E eu só tenho a agradecer. E você, em casa, meu amor, vai badalar, vai sair, vai se divertir, para de ficar em casa, rezando o terço, querida. Vocês vão estar no tempo disso, viu? Nós vamos para um rápido intervalo, e depois nós vamos voltar com o Anderson e a Lena Roque, que aí nós vamos falar um outro tema polêmico das mulheres desesperadas por amor, aquelas que têm excesso de falta. Então nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Oi, eu estou de olho. Espaço Beto Brunelli, LT3. Um beijo. Espaço Beto Brunelli. Beleza, saúde, variedades e convidados para lá de especiais. Você confere todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no Espaço Beto Brunelli, na LT3 TV. Cabelo, moda, maquiagem, teatro, música, artes plásticas e tudo o que engloba a beleza já tem seu encontro marcado. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no Espaço Beto Brunelli. Eu espero por vocês. Prime! 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 Prime!